A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil aqui do Paraná deflagraram hoje uma operação contra um grupo responsável por roubos de cargas de cigarros. O prejuízo pode chegar a 4 milhões de reais e quem tem mais detalhes é a repórter Beatriz Pozobon, com quem eu converso agora ao vivo. Bia, conta pra gente como é que foi essa operação. Bom dia, Giovana. Bom dia pra todo mundo de a Polícia Civil do Paraná e também a Polícia Rodoviária. Elas estão nas ruas desde hoje cedo, desde amanhã desta quarta-feira, pra desmantelar uma organização criminosa especializada no roubo de carga de cigarros. Essa ação, ela mobiliza 60 policiais que estão encarregados de cumprir 12 mandados de prisão preventiva, outros 12 mandados de busca e apreensão e mais 7 sequestros de veículos. A ação acontece simultaneamente em Ibiporã e também em Telemacuborba, aqui no Paraná, em mais três cidades de Santa Catarina e também em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Essa investigação, ela iniciou em abril de 2024, quando um dos suspeitos foi preso, transportando aí uma carga avaliada em meio milhão de reais. De acordo com a Polícia Civil, esse grupo era altamente organizado e monitorava a rotina dos funcionários das transportadoras pra avaliar o melhor momento pra fazer esse ataque. Além disso, os assaltos eram realizados à mão armada e as vítimas eram mantidas reféns durante toda a ação. O grupo também utilizava vans com placas falsas pra realizar esse transporte de cargas entre os estados. E a carga era revendida pro empresário do ramo da tabacaria do estado de Santa Catarina. Pro transporte das cargas, a organização utilizava ainda notas fiscais falsas emitidas por um dos integrantes do grupo. Então, aí, todo um esquema organizado de transporte, de avaliação pra saber qual o melhor momento pra fazer os ataques. Então, um grupo altamente organizado, como diz a Polícia Civil, e que foi desmantelado na manhã desta quarta-feira. A organização, ela é suspeita de causar prejuízos que ultrapassam os quatro milhões de reais em uma série de mais de dez assaltos. Giovana, eu volto com você. Obrigada, Beatriz, pelas informações. Uma ótima quarta-feira pra você.